Olá, boa noite pra você. Bandidos atiraram contra o portão do presídio de custódia feminino de Vespasiano, na Grande BH. Pelo menos cinco tiros foram disparados. O presídio tem muros altos e cerca de segurança, danificada em alguns pontos. Por trás da estrutura, mulheres grávidas ou com bebês de até um ano, cumprem penas por crimes diversos. Na noite passada, o local foi alvo de um ataque. O barulho de tiros surpreendeu os agentes penitenciários e assustou os vizinhos. A gente ouviu cerca de cinco a seis tiros com armamento grosso, um armamento bem pesado. Eu acredito que seja, no caso, alguém tentando uma represária. Deve ter aí dentro alguma mulher, no caso de, entre aspas, um patrão, alguém com uma periculosidade maior. Os tiros abriram buracos enormes no portão. Por aqui dá pra ver até as celas lá dentro. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é de que os disparos tenham sido ordenados por um detento da penitenciária Nelson Hungria, companheiro de uma das presas, que se envolveu em uma briga dias atrás com outra detenta. Ela teria ameaçado retaliações. Depois disso, houve então o ataque ao presídio. De acordo com testemunhas da região, os atiradores fugiram no carro em direção à rodovia MG10 e ainda não foram localizados. Um outro veículo dava escolta aos atiradores. Testemunhas viram a ação dos criminosos. Passaram muito devagar, era um vermelho. E quando eu entrei, assim que eu entrei, eu escutei o barulho dos tiros. E minha vizinha ficou muito nervosa, foi pelo fundo da minha irmã, caiu, chegou a cortar a mão. Eu estava deitado já, na hora que eu ouvi os barulhos dos tiros, né? Paralentemente, como eu reconheço, tiro de arma de fogo. Na atualmente, eu identifiquei que era tiro de arma de fogo. Algumas pessoas que estavam na rua disseram que viam um vermelho saindo prendendo fuga. Um dos rapazes, assim, aparentemente novos, mas eu mesmo não vi, não. Até agora, os criminosos não foram localizados. Uma operação contra a criminalidade mobilizou policiais civis em Alfenas, no sul do estado. Foram cumpridos vários mandados de prisão e apreensão. A polícia parece que acabou de encontrar um alvo aqui. Polícia, polícia, polícia! A busca pelos criminosos foi árdua. Nesta casa, no bairro Pinheirinho, os investigadores e delegados buscavam um dos chefes do tráfico de drogas. O suspeito não foi encontrado, apenas a mulher dele, que afirmou não saber do passado do marido. Eu estou com ele há pouco tempo, ele é meu marido. Quem tem que saber se ele tem passagem à polícia? Aqui no bairro Santa Clara, a gente pode ver que a polícia já cumpriu o mandado de prisão e agora está cumprindo o mandado de busca e apreensão. Você tem passagem? Tenho não. Tenho, mas só o menor. O maior não tenho não. O que você fez já? Só o tráfico mesmo. Agora é menor. E essa tatuagem aí de palhaço? Fiz menor. Mas o que ela representa? Deputador de polícia. Você já matou algum policial antes? Não. Aqui um dos alvos era Tiago Santos Oliveira. O suspeito tinha um mandado de prisão. Segundo a polícia, ele havia saído da cadeia de Alfenas há cerca de 15 dias. Você é meu advogado, não é nada? Falei para o juiz. No bairro de Ardim Boa Esperança, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas nessa casa. Segundo a polícia, tinha umas telhas em cima. Eles esconderam bem aqui, um lugar onde tem umas mamonas. Bem atrás da casa onde essas pessoas moravam. Os policiais conseguiram escavar e retirar a droga, que agora está sendo levada junto com mais três conduzidos para a delegacia da cidade de Alfenas. Na porta da delegacia, mais um suspeito preso. De acordo com a polícia, na casa de Félix, os investigadores encontraram dez carros, uma moto aquática e câmeras de monitoramento, além de dinheiro e drogas. Nunca fui preso, nunca fiz nada de errado. Estou sendo preso aqui, não estou sabendo o motivo. A operação começou, na verdade, semana passada, com a prisão de um indivíduo, um ladrão de supermercado. Porque a nossa operação é contra vários alvos, né? Roubo a mão armada, tráfico de drogas, cedonato. Cerca de 17 alvos. Também no sul de Minas, comerciantes lamentam os furtos que ficam mais frequentes agora, por causa do movimento grande durante as festas de fim de ano. Os lojistas investem em segurança. Nesta loja de roupas no centro de Pouso Alegre, os casos de furtos triplicaram em dezembro. E foi por meio das câmeras de segurança que os funcionários conseguiram identificar duas mulheres que haviam acabado de furtar peças de bermudas. A dupla entra normalmente na loja. A mulher de camiseta branca carrega uma sacola nas costas. Agora repare nessa cena. Ela disfarça e abre a sacola, enquanto a comparsa, que está de camisa amarela, pega as peças e joga na sacola. A dupla foi detida logo depois. Os furtos, eles são constantes, né? E já é costume da nossa loja que a gente é preparado para o final do ano, né? A gente faz aí reforço no quadro, tem contratação de fim de ano, a gente aumenta aí o quadro dos fiscais de loja. 80% são mulheres. Para evitar este tipo de crime, o moderno sistema de segurança foi instalado aqui na loja. São 32 câmeras espalhadas pelo estabelecimento. Se alguém tentar roubar alguma peça de roupa, com certeza vai ser flagrado pelos equipamentos que são monitorados durante todo o expediente. Caso encontre aí um suspeito, né? É passado através de rádio comunicador, para quem está no monitoramento, ela vai ser monitorada até o momento que ela sair da loja. Vai ser pega e vai ficar à disposição da justiça. A gente vai chamar aí a polícia militar, né? Vai ficar à disposição da justiça. O acidente com ônibus clandestino, que matou quatro pessoas na BR-381 no último domingo, acende o alerta para passageiros que se arriscam em viagens com transporte irregular. Autoridades dizem que o barato pode custar a sua vida. R$ 280,00. Esse foi o valor pago pela viagem por cada vítima do grave acidente com ônibus clandestino na BR-381 em Garapé. O bilhete cobrado por uma empresa regular custa, em média, R$ 400,00. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, é de olho em pequenas economias como essa, que muita gente coloca a vida em risco ao viajar em veículos sem qualquer condição de pegar estrada. Às vezes, por causa de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, As pessoas deixam de viajar em uma empresa regular e colocam suas vidas nas mãos de desconhecidos em veículos, muitas vezes, que não apresentam as menores condições de segurança, motoristas que elas não sabem se estão preparados para fazer aquele trajeto ou sequer conhecem aquele trajeto. Quatro pessoas morreram no acidente. Os passageiros saíram da Paraíba. O destino era São Paulo. O ônibus da Agnaldo Turismo estava com os pneus carecas e o motorista, que é dono da empresa, fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para fazer a viagem. A NTT e a Polícia Rodoviária Federal são responsáveis pela fiscalização do transporte interestadual. O documento que autoriza o fretamento deve ser solicitado ao órgão com antecedência e pode ser exigido pelo passageiro antes de embarcar. Nessa autorização, ela vai constar a placa do veículo, o nome dos motoristas, o destino dessa viagem, origem e destino, com data de ida e de volta, todas as informações relativas a essa viagem. No caso do transporte intermunicipal, o órgão fiscalizador é o Departamento de Estradas de Rodagem e as normas a serem cumpridas pelas empresas de transporte fretado são bem parecidas com as exigidas pela ANTT. O DR ainda oferece um serviço para evitar que o passageiro seja enganado e embarque numa viagem perigosa. O usuário, de posse do nome da empresa, de preferência já com o número da placa do veículo, ele pode entrar em contato conosco aqui na sede ou em nossas 40 regionais, nós temos o telefone, o 55 dígito 6, também para poder fazer algum tipo de reclamação e a gente informa se aquela empresa é cadastrada, se aquele veículo é cadastrado e ainda consegue falar para eles o nome do motorista. Dez pessoas do acidente de domingo continuam internadas, três no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e sete no Hospital Regional de Betim. Começou a circular hoje em Belo Horizonte um ônibus elétrico, ele funciona a bateria, faz pouco barulho e não polui o ar. Nas primeiras viagens, a maioria dos passageiros gostou da novidade. Muito legal, espaço bem legal. Muito bom, confortável, espaçoso. O ônibus elétrico de fabricação chinesa é avaliado em um milhão de reais. O veículo tem piso mais baixo, baterias de fosfato de ferro e consegue circular por 250 quilômetros, com uma carga de cerca de três horas na tomada. Aqui dentro a gente percebe algumas diferenças. O corredor da entrada é mais amplo, aqui em vez de cadeiras, há dois compartimentos, onde fica parte das baterias, o restante fica lá no teto. E aqui na parte de trás, também é um pouco diferente. O espaço é mais amplo, porém há menos cadeiras. São 23 assentos, ao contrário das 35 a 38, como nos ônibus convencionais. Acho que não vai caber não. Acho que vai muita gente em pé. Vai muita gente em pé. Quando você trabalha o dia inteiro, melhor coisa que você quer é sentar, quando chega no ônibus, né? Mas acho legal. A gente está vendo muito pouca cadeira, né? Não sei se depois eles vão fazer alguma mudança, mas de mais assentos, né? Diferenças também no painel, que tem até uma câmera, que mostra o desembarque dos passageiros. O painel ali, ele mostra a carga da bateria como se fosse a carga do celular mesmo. À medida que vai baixando, você tem a ideia? Aí eu tenho ali a porcentagem que eu estou consumindo. E no conforto? Eu estou gostando bastante, né? Principalmente, por vários motivos. Principalmente pelo quesito barulho, que não tem aquele barulho dos ônibus convencional. O ônibus elétrico, que volta às ruas de BH, já foi muito utilizado por aqui até 1963. Eram os chamados trolleybos, coletivos conectados à rede elétrica, que circulavam entre bairros como Santa Tereza e o Centro. Primeira semana, nada menos de 100 mil passageiros. Entraves políticos barraram o retorno do veículo na década de 1980. Por enquanto, apenas este veículo está em circulação na capital. Durante 15 dias, o teste será aqui na linha 5503A, que liga o bairro Goiânia, ao centro de Belo Horizonte. Depois, por mais 15 dias, esse mesmo carro vai fazer a linha 9105 Nova Vista Sion. Pensando pelo lado do meio ambiente, que eu acho que esse é o principal foco desse novo projeto, acho bastante interessante. Menos poluição sonora, menos poluição ambiental, química e tudo. Então, isso é uma grande atitude. Tomara que dê certo, né? Aprovado em segundo turno, o projeto que une Uber e táxis em Belo Horizonte. A proposta de autoria da Prefeitura quer incorporar a mão de obra exclusivamente de taxistas nos serviços oferecidos por aplicativos de transporte na capital. Prevê ainda que 500 novos carros de luxo sejam incorporados ao sistema de táxis, que terão reconhecimento biométrico, máquinas para pagamento com cartões e avaliação dos usuários sobre os motoristas. Para começar a valer, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda. Uma casa pegou fogo no bairro Nova Era, em Juiz de Fora. Dois cômodos foram atingidos pelas chamas. No local foi feita uma ligação irregular na rede elétrica, mas essa não foi a causa do incêndio, segundo os próprios moradores. A mulher que disse morar no imóvel há 12 anos teria colocado fogo na casa. Segundo o corpo de bombeiros, há seis cômodos dentro do imóvel. Dois deles foram incendiados. No momento do incêndio, quatro pessoas estavam na casa, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, alguns imóveis próximos ao local do incêndio já tinham sido demolidos recentemente. E a casa incendiada pode ter sido ocupada. O imóvel deve ser demolido, já que corre risco de desabar. Deparamos com muitas trincas, trincas generalizadas, os caibros queimados, a cobertura danificada. E a Defesa Civil vai optar por demolição total do imóvel. A moradora afirmou ser usuária de drogas e disse ainda que outras pessoas frequentam o local para o uso de entorpecente. O casal vai ser encaminhado para o centro de referência social da região norte. A Prefeitura de Belo Horizonte vai publicar um decreto declarando estado de emergência para prevenir uma possível epidemia de Zika vírus. Uma força-tarefa vai ser criada para combater os focos do mosquito transmissor do Zika, da dengue e também da febre chikungunha. A ameaça de uma epidemia é maior neste período de férias, quando muita gente viaja para outros estados. No nordeste do país, já foi confirmada a relação do Zika com a microcefalia em recém-nascidos. Aqui em Minas, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que, pelo menos por enquanto, o vírus não está em circulação. A Defesa Civil, a área de saúde da Prefeitura e a Superintendência de Limpeza Urbana vão juntar forças para a campanha com o apoio de igrejas e da Câmara do Mercado Imobiliário. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Minas. O sol predomina em todas as regiões do estado. Podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios no leste e na zona da mata. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 32 graus. A temperatura vai de 20 a 31 em Juiz de Fora. De 22 a 33 graus em Divinópolis. Varia entre 23 e 35 em Montes Claros. Em Passos, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Os restaurantes populares de Belo Horizonte recebem donativos para o almoço especial do dia 25. Saiba onde ficam os postos de coleta. O prazo para as doações termina amanhã. Restaurante Popular Herbert de Souza, que fica na Avenida do Contorno, no centro atrás da rodoviária, de 8 às 16 horas. Restaurante Popular Maria Regina Nabuco, na rua Padre Pedro Pinto, estação do Begabuz, em Venda Nova, também de 8 às 16. Restaurante Popular Dom Mauro Bastos, que fica na Avenida Afonso Vaz de Mello, no Barreiro, no mesmo horário. Rua Goitacazes 15, no centro, de segunda a sexta, de 8 às 20 horas e aos sábados, de 8 às 14. E o Centro Comercial Sabará, na rua Inglaterra, 148, bairro Nações Unidas, Sabará. A campanha é realizada há 20 anos pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar. Conta ainda com o apoio da FAPAENG, Federação das Associações de Pais e Alunos de Escolas Públicas de Minas Gerais. Daqui a pouco, a passagem do Papai Noel por várias regiões de uma cidade da Grande BH. Em uma delas, o velhinho se emocionou com o pedido feito por uma criança que só quer o bem das pessoas. Nós contamos essa história já já, não perca. Brinquedos, material escolar, roupas e um montão de outras coisas. Na hora de fazer um pedido para o Papai Noel, a criançada pensa em tudo. Mas um garotinho de contagem desejou algo que chamou a atenção do velhinho. A cartinha dele emociona. Ítalo Bento, um garotinho de 7 anos, tímido, porém cheio de compaixão. Olha a cartinha que ele escreveu para o Papai Noel. No pedido ao bom velhinho, a surpresa. Queria pedir que abençoe as pessoas que vivem na Síria e são inocentes. E uma bênção para os brasileiros. Obrigado e bom Natal. Eu acho ruim, né? Que eles sofrem lá. Mas não, ele também pode realizar o sonho. A mãe de Ítalo só não ficou tão surpresa assim porque nos contou que o filho tem, desde pequenininho, uma personalidade solidária. Ele é muito emocional, né? Tudo que fala ou vê alguma coisa triste, ele chora, né? Por ele ver o lado das outras pessoas, né? Não só o nosso lado, né? Que a gente vive uma vida assim, melhor do que a deles, né? E enquanto batemos papo, olha quem apareceu para fazer aquela visita. Ele mesmo, de gorro vermelho e uma senhora barba branca. O abraço foi caloroso e veio acompanhado de um presentão. E aí, Ítalo, você gostou? Gostei, que chique. O que é isso aí? Explica pra mim. A gente foi pra Renan. Até a irmã de Ítalo também ganhou presente. Nada. Mas o que o Papai Noel fez questão de lembrar é que vai fazer de tudo para aquele desejo de bênção aos sírios e brasileiros seja realizado. A bênção, nós podemos dar a bênção, mas a paz vem do homem. Alguns ainda têm maldade no coração, você conhece isso perfeitamente. Ele, na sua inocência, não conhece, mas é o desejo. E esse desejo chega ao menino Jesus. O pedido enobrecedor só existiu porque aqui em Contagem, o Papai Noel trabalha mais cedo. Com sua carreta toda decorada e colorida, ele passa em diversas regiões da cidade, recebendo cartinhas e espalhando a alegria. As crianças podem tirar foto e se encantar com a magia do Natal. Bonitinho demais, né? A edição desta terça termina aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, estou no Twitter como Anacris Pimenta e no Instagram como Anacris Pimenta TV. Amanhã eu estarei nas nossas duas edições. Portanto, o nosso primeiro encontro começa ao meio-dia e meia. Boa noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.